Ai, então quer dizer que você não sabe, não sabe usar estilos de luta Calma mano, pode ficar de boa, pode chegar nos meus braços, por causa que eu iria te acolher e eu iria te ensinar Como você faz um combo com cada estilo de luta, pra você parar de ser frango e ficar Ai, mas que isso não é muito quebrado, ou seja ao contrário né, você ser um t-rex e ficar reclamando dos olhos de dar Opa, pra quem não me conhece, eu me chamo Edu, brincando, meu nome é Gabriel, tá gente O negócio é, hoje é dia de falar combos pra cada estilo de luta Hoje eu praticamente vou resumir todos os estilos de luta pra você aí que tá querendo pegar o estilo de luta e adaptar ele como meta E já vou logo avisando que Blackstreet vai se ferrar, não tem um estilo de luta verde pra conta, eu odeio todos vocês Mas antes de eu realmente dar meu topoimento de ódio contra todos os estilos de luta, eu queria falar pra vocês hyparem esse vídeo Por causa que, bom, agora tem uma nova opção de hypar o vídeo e, sei lá, é um negócio interessante Então, se vocês tiverem no celular, hypem o vídeo, se vocês não tiverem, escutem For You 2, tá, por causa daqui 3 dias vai soltar Agora sim que a gente parou com as enrolações, vamos direto pro primeiro combate Por causa que sim, eu tenho uma conta secundária só pra me mostrar o combate Então, bora pro vídeo Ai, que saudade dessa continha secundária Um dia eu vou upar ela até o nível máximo pra me fazer uma série de bot-hunt no canal Todos irão me chamar de louco, mas quando eu chegar no pódio, irão me chamar de Deus Não, Deus não pode Me chamem de Zimar Combate, como vocês podem perceber, é literalmente o primeiro estilo de luta que você tem Então se você for, vou te levantar com combate, você já tem que ter em mente que você está trolando Então, mano, pra você combate um estilo de luta desse, eu recomendo fortemente você usar Ice, usar Dark, usar qualquer coisa que tenha suporte Por causa que isso aqui, primeiro que não dá dano Tem duas skills e não tem hitbox Então como que você vai fazer um como com isso? Eu vou usar a Dual Katana, por causa que ela tem uma habilidade que é a Haki Então, sei lá, eu vou usar isso aqui mesmo O básico que tem em mente com combate é Z e X Por causa que isso aqui é entre atas facinho de grudar Pá Eu não sei que nível é, mas vai tomar Aqui, ó Nossa, tem seu alguém que tá nesse nível Minha chance Tá Eu usei errado Bora ver Quem será que ganha? Uma bomba tomba com um bebê tossido Ah, o bicho É, realmente, agora virou uma bomba tomba Calma Espera aí Ah, eu usei errado de novo Mas eu preciso acertar o time Observe Nossa, a habilidade é boa, cara Ai, tomou na casa Vai tentar me safiar, né? Ou não? Oh, escapei, burro Calma aí, ele tá sendo safiado Calma aí, eu posso tentar ajudar Calma aí Calma Puta que pariu Tá feio Preciso só do TP Só preciso do TP, pai Tá, pegou, calma aí Eu usei errado de novo Tá, vocês entenderam Esse combo funciona, tá? É por causa que eu tô apertando o X e Z Não sei por que meu cérebro tá bugando Vocês entenderam Esse combo funciona, tá? Você só tem que ter paciência Simplesmente um starter bom Por causa que até com light Consegui fazer bagulho Consegui fazer macho O próximo estilo de luta que nós temos É o Dark Step Bom, ele, entre aspas, é um pouco mais útil No caso que ele pode ser extensível Beleza Você errei Fado também Ah, jogo Tá, agora eu tô morrendo Não é possível Ah, matei Mas o negócio é Ah Dark Step Não posso falar Ele é uma bosta Um combo legal pra ele seria X Não C, X, Z Só que você precisa de algum stun Alguma coisa do tipo Mano, o próximo é o Electric O Electric Eu considero ele melhor que o Death Por causa que ele tem mais hitbox E eu acho que ele é mais interessante pra usar em combate Boa Calma aí X E Z Isso não funcionaria em nenhuma situação Vocês entenderam como é que eu compro Eu tava tão apressado pra ir na escola Que eu não simplesmente não falei nada do Electric Mas só dando um resuminho O Electric é a mesma coisa que o Death Step Ele é meio pai assim Tipo, a única skill que presta é a skill do X A skill do C até é bom pra stun, etc Só que é muita hitbox E você perde muito tempo Então, dica de mestre Não, não usa O próximo é o Water Kung Fu Ah, inclusive o Electric Cloud É um pouco mais utilizável Mas eu acho que o Water Kung Fu Esse sim vai ser interessante Porque acho que ele tem duas skills E ambas delas podem ser levadas pra combate Não, não funcionou Opa Estratégia secreta Vou segurar a bomba aqui Eu não consigo me acertar Eu nem sei a habilidade desse cara Ah, o cara teve PVP, velho Que covarde Mano Ah, pegou Pobreiro, esse cara fugiu Só quero que ele morra lentamente Ah, morreu Tá, esse skill de luta Ele é um pouco mais interessante de se usar Por causa que... Como que eu posso falar agora? Essa skill é bem interessante pra usar em combate Só que ela tem muito delay Então... Uma nota 7 de 10 Agora sim, não vai pro estilo de luta de verdade Ah, não Não vai ter que jogar com Dragon Breath Eu vou ter que jogar com Dragon Breath agora Fiozinha pro pai que eu estou querendo Obrigado Tá, esse aqui não funcionou? Não Observe Puxa Pode puxar eu, pai Pode puxar eu Eu vou explodir com tudo Tá, não funcionou Nossa, esse jogo ainda não pegou pra mim Ok, eu odeio Eu vou fazer essa estratégia de novo Eu vou ficar bugado Até regenerar minha vida inteira Eu morri, mano Ai Que ódio Nossa, spawn no script É script, eu acho Tá Ah, o cara está querendo correr atrás dele Tá, beleza Eu vou deixar Vocês já entenderam o ponto do Dragon Breath, entendeu? Por causa que eu puxei o cara 30 vezes e não funcionou Pra mim, um dos piores estilo de luta que tem De verdade O estilo de luta bem focado pra movimentação Então, pra você jogar de Super 1 Eu recomendo você jogar com Canvander Jogar com Soul Guitar Joga com um bagulho Que você garante que você tem movimentação Por causa de jogar com Super 1 sem movimentação É a mesma coisa que você jogar de Kitsune usando uma Pantera Come no pé do ouvido Que ela dá um Não funcionou, eu acho Opa, funcionou Tá, cara, pra perto Glau, fora Cara, tem um Leonardo vindo atrás Não senta aí atrás do Leonardo Por causa que é fácil acertar num Buda O cara vai acertar um bicho daquela Daquela laia ali, ó Blood ainda não se atualizou Nossa, eu liguei essa Ugo Tá, ó Onde serve um combo Na parelhinha, mó o combo Não, não é Ligou a V4? Vou ligar a V4 também Por causa dessa situação é o Leonardo Leonardo tem que morrer Tem que extinguir essa espécie da terra Ai, morreu Vocês entenderam? Super 1 não é versátil Vocês perceberam que eu praticamente Tô usando nada pra suporte No máximo só a Kambanda Vocês perceberam? Tem um suportzinho legal Pronto Só levei os dois no inferno Deixa eu matar um boss também, né? Porque assim a gente aproveita e já ganha esse espécie E também o Death Step Que, cara, o Death Step É um dos cachos mais interessantes Pela simples mecânica Que, bom Ele chuta Vai, segura Segura o Chico Que eu tô aqui se dá vontade Nossa Counter Olha esse counter, bebê Nossa, mas a gravidade também dele Tô falando O Godijuman é muito É muito mentiroso Olha o The Very Good Very Good Sound Olha essa hitbox Caralho, tem que gravar um vídeo sobre isso Aí, ó Tá vendo? É isso que eu faço Tá, eu acho que agora já vai ficar melhor Ai, sai de mim, loucão Já morreu Uma vantagem do Death Step Ele faz piim quando você mata alguém Aqui, ó Ele faz aqui, ó Não Ele faz aqui, ó Pina Não, tem que ser com Death Step, não Mano, Death Step é muito versátil Principalmente pelo caso que apareceu aqui Foi literalmente um 2v1 Por causa que, velho Ele não te deixa preso É uma vantagem Mas, ó Obviamente, o Super Iman dá mais dano, tá? Então, o Super Iman é bem mais versátil Por causa que você seja focado em combos, ok? Se você já focar mais em spam É legal se você usa Death Step Isso, James Tá Ai Mano, tá difícil, tá? Só pra avisar Não sei por que também Pronto, pegou E como eu ia falando Ele tinha ouvido controle Olha, ele até Ele até tem sinergia com o Bomb Pra você ter uma noção Calma aí, ó Observe Eu disse Sinergia Nossa O Block Street Em pessoa veio me bater Tato de feio Ô, louco, os caras estão vindo em dupla Ah Os caras estão em dupla Assim vai dar pra provar Que o estilo de luta é bom em combate Combate não Vocês entendem? Tá, já foi um E já foi dois No mesmo instante Eu tô falando Shark É quebrada Com Bomb Meu Deus Ninguém para O que significa que é mais insuportável Do cara lutar contra Ele vai tentar Protejar o amiguinho dele, né Vai Vai tentar Já ligou o Buda Que caso não aguentou Eu achei que o NPC Tá Tomaram Dois, três Na cara Que legal Com certeza que eles falaram Ah, deixa esse cara aí Esse cara aí não Deixa esse cara Ah, certeza Só pra não tirar o três, três Que ódio, mano No momento eu fraquejei Contra esses cara O que significa que Sharkman Carter É sim para controle Ah, e sim Eu esqueci de falar Do sangue de arte Por causa que eu não tenho Mas se eu fosse dar Uma breve resumo dele É como se fosse uma Sharkman Carter Só que De baitola Por causa que rouba a vida Ótimo estilo de luta Agora sim Que as coisas ficam estranhas Por causa que agora Eu vou pegar um estilo de luta Do terceiro Mar Ele é muito Versátil Por causa que ele é Ele é como se fosse um Um açougue, cara Açougue não Açougue é difícil, né Tá vendo? Você consegue caçar o cara Bem mais de boa Aqui, ó Você só puxa o cara e fena Matou Vou Ah, ele mesmo tá usando Olha a diferença De alguém que sabe usar Não, minha Tipo, você só precisa E fez tomando É só você manter a pressão Amigo Ô Velho Eu nunca acerto Esse skill do Z Então Vocês já entenderam O bagulho é quebrar De luta É o godinho Mas vamos aproveitar Que o cara já tá na raiva E vamos mostrar Eu não vou ir lá É realmente Ele tava querendo Olha por que eu tô fazendo isso Olha ele pegou Minha espada Nossa, ele tá achando Que é fácil Fácil jogar De canva Hum, faltou o TP Acertei Calma Eu vou matar no clique ainda Pra vocês verem o nível Que esse bagulho Você busca Eu não amirei no cara Eu amirei aqui do cara E eu garanto Por isso que eu falo Que esse skill do Z Tá quebrado Mas versátil Ele não encaixa 100% em cada build Mas ele ainda assim É muito versátil Então, o Dragonfall Pra mim É um dos que eu uso Na verdade Ele é muito Superestimado Muita gente usa Só que usa do jeito errado Como se fosse uma espécie De mag Da corte Tá, ele não pisou dentro Ok Esse cara sabe dar TP, né Ele já diferencia muito De outros usuários de ice Opa, que deu uma lagadinha aí Eu não me importaria Essa skill da bomba É tão estúpida Ao ponto de matar o cara Tipo, o cara nem sabe Pra onde vir Ele só explode Gano Ai Morri Ah, eu travei Muito feio, mano Tá Eu vou tentar de novo Eu tenho que provar Tiro de luta não é ruim Eu que sou um bosta Mano, esse cara Sai, eu tô tentando te ajudar Hum, matei ele sem querer Hum, sim Ó os cara Eu vou matar esse cara Eu vou matar os dois Não quero nem saber Virei um tirano E irei matar os dois Tô brincando Vou matar os dois Nossa, mas não gritou ainda Que que é isso Beleza, pegou Ó, eu tô parado Eu não quero bater em você Eu não quero Eu não quero Eu não quero Ó, dá pra achar Ó Ó a maldade Nos olhos desse campeão Aê Deixa os caras se tretear Eu tô com 3k de vida mesmo Eu tô de boa O negócio é Dragon Talon é bem travado Dentre todos os estilos de luta Ele é bem travadinho Dá pra fazer Bagulho da hora Mas é só em counter Tipo build de ice, etc Ele consegue ter muito potencial Inclusão do vídeo Ah Estilo de luta Ele tem que ser usado Na sua circunstância certa Então Entre aspas Não existe Estilo de luta ruim Principalmente quando você passa Do segundo no ar pro terceiro Não existe estilo de luta ruim Porém Estilo de luta mais difícil De se usar Dependendo da build que você usa Mas por exemplo Com uma ice Com uma dark Ou talvez até em build Sei lá Spam com um flame Você consegue tirar proveito deles Então nunca julgue Um usuário de Death Step Tá Ele não estava fazendo mod E sim Está tentando usar Do maior proveito Várias promessas foram quebradas Eu não me encontro mais em casa Várias lembranças foram guardadas E pra você não valia de nada Talvez um dia você pense E a novamente nem nunca julgue! Eu acho que meuANNI Sou gonna beijo Eu não sei Eu não sei Se você untuk E aí 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 E aí